Depois de pernoitarmos, demos continuidade à nossa viagem E olha só que montanhas maravilhosas ao fundo Acompanham-nos aqui no canal Corrida Rusca pela Estrada E ó, bateu o cansaço que teve gente até dormindo Passamos pela ponte Rio-Niterói, mas vamos para a vinheta Logo nós voltamos Fala aí galerinha, tudo bem? Estamos aqui, hoje mudou um pouco o esquema aqui Olha quem está lá atrás, a Paula E o Heber aqui na frente porque o menino quer... Diz ele que vai trocar Ele quer passar na ponte Rio-Niterói Vendo lá tudo, mas disse que vai dar oportunidade ali pra ela ver Será? Ah vai Então olha, você que está chegando agora, você que está no canal Corrida Rusca pela Estrada Nós estamos aqui numa Kombi Home, estamos fazendo uma viagem E acompanhe, porque nós vamos em alguns lugares que geralmente o pessoal vai no Rio de Janeiro E não tem o hábito de visitar esses locais Logo, você ficar mais dias, visite os lugares que as pessoas já conhecem Sabe que existe mesmo, que ela nunca foi Mas existem outros lugares bacanas também que podem ser visitados Então nós vamos estar fazendo isso, porque esse aqui já teve no Cristo Mas tem outras coisas que muitas pessoas deixam de fazer Não é só praia, isso, aquilo, tem outros detalhes E que é interessante visitar Vai acompanhando aí no canal, tá? Pra vocês terem uma noção do que pode ser feito também Posto Arco-Íris Roseira, onde nós pernoitamos essa noite Fica a 5 minutos, 6, 7 minutos da entrada de Aparecida do Norte na Dutra E eu já fiz um vídeo falando, vou deixar aqui no card, ó Esse vídeo aí, basta você assistir e no final dele também vou deixar esse vídeo Então vamos seguir o trajeto aqui, vocês vão nos acompanhando aí Nesse momento nós estávamos na Dutra, em direção ao Rio de Janeiro O vídeo anterior é o início da nossa viagem Passaremos por locais diferenciados E olha só, tem gente que cansou Mas viagens sempre cansam, não é verdade? Quando você estiver descendo a Serra das Araras Que é o que nós estamos fazendo agora Muito cuidado 40 km por hora em vários locais E isso, ó, dá aquela multinha Então devemos ser tranquilos na hora de descer A paisagem é magnífica Olhando para o lado do motorista E também, às vezes, pelo lado do Carona É um espetáculo de beleza Nesse momento nós estávamos passando pela Ponte Rio-Niterói Que completou este ano de 2023 49 anos Desde a sua inauguração, que foi em 4 de março de 1974 A sua extensão é de 13 km, 290 metros O vão central é o maior em viga reta contínua do mundo Com 300 metros de comprimento e 72 metros de altura Totalizando 1.152 vigas E o tempo estimado para completar todo o trajeto é de aproximadamente 20 minutos Atravessamos a ponte Passamos por um monte de lugares e chegamos E agora nós vamos, no próximo vídeo, mostrar para vocês o que nós iremos fazer Abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus E até a próxima, ó galera aí, ó Bora, bora, bora Abraço a todos vocês E aí Abraço a todos vocês E aí Abraço a todos vocês